Fala gamer! Estamos de volta para mais um vídeo da série aqui no canal Fala do Game. No episódio anterior falamos do grande Odyssey 100 e de seus jogos bastante rudimentares. Quem ainda não viu o episódio anterior, é só dar uma olhada na descrição do vídeo, pois eu deixei o link lá e também está aparecendo agora mesmo no card bem acima da sua tela. Sem mais enrolação, vamos ao segundo episódio da série A Revolução dos Consoles. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Game. Apesar de não ter sido o primeiro videogame doméstico da história, que isso aí foi glória do Odyssey, nem o primeiro a usar cartuchos, nem o primeiro em outras coisas, ele é invariavelmente lembrado por muitos como o início de uma jornada, o ponto de partida para inúmeros jogadores e de uma indústria bilionária. Responsável pela febre dos games no mundo e hoje parte da cultura e da memória afetiva de quem nasceu principalmente entre os anos 70 e 80. Como não lembrar de jogos, jogatinas e amigos desse tempo, lançado em 1977 pela Atari, que tentava tirar vantagem da incrível onda de sucesso do Arcade Pong. Mal sabiam eles que acabavam de criar um monstro, que monopolizaria o novíssimo ramo de console e ganharia status de ícone, um símbolo da geração que ultrapassou qualquer fronteira. E que décadas depois, e nas décadas que virão, continuariam a falar dele, como nós aqui e agora. Bem galera, lá no início dos anos 70, o interesse do público por diversão eletrônica surgiu com força, alimentado por jogos como Tank e Pong, desenvolvido por Alan Alcorn, que era funcionário da Atari. Esses jogos foram desenvolvidos como exercício. Embora hoje sejam banais duas linhas brancas batendo numa bolinha, ou melhor, num quadradinho, o impacto dessas novidades foi estrondoso. Companhias criaram clones de Pong, lucrando grandes somas com máquinas espalhadas por vários pontos dos Estados Unidos. Na aurora daquele tipo de entretenimento, por sendo jogadores, já era ter uma máquina em casa ou algo parecido. Com a demanda, deveria haver oferta. A Atari passou a trabalhar num projeto de aparelho doméstico, que era o Projeto Stella, para rodar jogos gravados internamente. Modificado, ele ganhou também um slot para encaixe de cartuchos. Com jogos gravados em cartuchos que podiam ser substituídos, a vida útil do aparelho se prolongava indefinidamente. Enquanto houvessem jogos sendo produzidos, o console continuava útil. É verdade. Depois da Fertial de Câmera lançar o Channel F e a RCA lançar o Estúdio 2, que só tinha jogos em preto e branco, ambos baseados em cartuchos, a Atari via-se numa situação complicada. Com o projeto Stella em mãos, porém sem grana em caixa para acelerar o projeto e competir em pé de igualdade. Era uma luta contra o tempo. Quem saísse na frente provavelmente conquistaria um público ávido por consumir a novidade e ainda com poucas opções. Então, por intermédio de Nolan Bushnell, um dos criadores do Pong e fundadores da empresa, junto com Ted Dabden, a Atari foi vendida por cerca de 28 milhões a Time Warner, que na época ainda era a Warner Communications, que já especulava sobre o interesse infantil no entretenimento eletrônico da Disney World e a possibilidade de levar aquilo de alguma forma aos lares. Essa venda permitiu que Atari tivesse dinheiro para finalizar o Stella, que, concluído, deu à luz ao VCS. O custo do projeto, após finalizado e console colocado no mercado, teria ficado em cerca de 100 milhões de dólares. Nossa! O VCS, que era o Video Comporta System, foi ao mercado pelo preço de 199 dólares, com oferta inicial de nove jogos, que eram o S-Battle, Basic Match, Blackjack, Combate, Indy 500, Street Racer e duas versões de Surround e Video Olympics. Apesar da dificuldade na estreia, com poucas vendas no Natal de 1977, ele ganhou popularidade e teve êxito ao longo de 1978. Entre nomes do setor, a Atari foi a única empresa que atendeu a forte demanda. Produzido em Sunny Valley, California, as primeiras unidades eram pesadas, com carenagem plástica grossa e seis botões frontais, motivo que o levou a ser chamado de Heavy Sixer, ou tradução livre, o pesadão de seis. Com um ano de produção, a fábrica foi para Hong Kong e passou-se a usar um plástico bem mais fino, tornando um pouco mais leve e mais barato. Em 1978, cerca de 550 mil unidades das 800 mil produzidas foram vendidas e a Warner precisou colocar dinheiro para cobrir as perdas. Sabe a decisão, pois tempos melhores estavam por vir. A temporada de férias de 1978 foi sensacional para Atari, que lançou jogos como Waltrol, que era o Bang Bang, Space War e Breakout. Mas, por dentro, as coisas não iam tão bem. Bushney deixou o barco enquanto programadores começavam a mostrar insatisfação com os métodos de trabalho. Isso porque os programadores não recebiam crédito algum. Ao contrário, seus nomes eram sigilosos e não podiam ser incluídos nas telas de forma alguma. Nos anos seguintes, o já rebatizado Atari 2600, começou a sofrer concorrências de plataformas como o Mattel Intellivision e o Odyssey 2, lançado aqui no Brasil apenas como Odyssey. A chance deles seria esmagada com o porte de Space Invaders da Taito em janeiro de 1980. Clássico absoluto dos arcades, consumidores compravam o 2600 só para jogar o shooter em casa. Naquele ano, os lucros chegariam aos 2 bilhões de dólares, muito graças à venda de cartuches. No mesmo ano, viria outro clássico, Adventure, conhecido pelo primeiro easter egg no game. Colocando aí um objeto em determinado lugar, surgia na tela o nome do programador e autor da brincadeira, que era o Warren Robson. Era também uma forma de protesto contra a falta de crédito citada antes. As vendas foram dobrando a níveis de fenômeno. Em 1982, já eram mais de 10 milhões de videogames vendidos. A falta de créditos levaria 4 desenvolvedores a desligarem-se da Atari e fundar uma soft house própria. Surgia a Activision, que nos anos seguintes foi responsável por dezenas de clássicos. A maior parte deles, inclusive, melhor que os jogos da própria Atari. O público percebeu que o console podia ir além do nível técnico visto até então. Na primeira leva da Activision, estavam jogos como Dragster, que era um jogo de corrida, Fishing Derby, que era um jogo de pescaria, Chequers, que era um tipo de xadrez, e Boxing, quem não lembra da luta de caranguejos? Todos bem recebidos pelo público. A Atari tentou inutilmente impedi-los de continuar distribuindo games e em 1980, a Activision engrossou seus cofres em mais de 70 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, aumentavam a fama e vendas do Atari 2600. Outros sucessos da Activision foram o Keystone Capers, Pitfall e River Raid, simplesmente parte do que há de essencial no Atari 2600. mesmo que o sucesso estivesse promovendo seu produto, a Atari entendia que terceiros desenvolvendo jogos diminuíam seus ganhos. Claro que eles queriam mesmo era meter a mão numa parte da bolada que a Tiripedes estava lucrando. A situação foi resolvida mais tarde com um acordo, que seria o seguinte, empresas que criassem jogos para o Atari 2600 pagariam uma parcela dos royalties. Foi um boom de desenvolvedores, como US Games, Data Age, Venture Vision e muitas outras. Mais jogos, mais vendas, mais público. Mas nem tudo foram flores. Vieram também as mais saídinhas, como a Mystique, responsável por games de teu adulto, tipo o infame Custas Revenge, acusado de fazer apologia ao estupro e que causaria sérios problemas a imagem da Atari. Querendo uma fatia maior no bolo, várias empresas começaram não só a desenvolver jogos, mas também hardware. Assim, em 1983, havia dezenas de consoles na praça, a maior parte com catálogos próprios de jogos e o comércio mal tinha espaço para tantos produtos. A oferta ficou muito maior que a procura e aí já sabe no que dá. Computadores pessoais como os da Commodore roubavam o público dos videogames, com gráficos e sons muito melhores, além de utilidades como editores de texto. Os pais, então, viam nos computadores uma melhor aquisição para filhos em idade escolar e fabricantes aproveitavam o apelo educativo para seduzir consumidores com campanhas do tipo O que seu filho precisa não é um videogame e sim um computador o futuro. Isto somado a jogos aquém das expectativas como Pac-Man descaracterizado demais em relação ao arcade E.T. para muitos o pior game de todos os tempos e outros do conteúdo pornográfico e ofensível como Custos Revenge que inclusive foi alvo de protestos de mulheres e órgãos de defesa dos nativos americanos. Foi tornando, então, o interesse nos videogames cada vez menor. Empresas que investiram pesado ficaram na mão com vendas minguadas que não cobriam despesas. Havia acabado a empolgação de todos público e indústria. Sem ter a quem devolver encalhes lojas eram obrigadas a baixar o preço do que tinham em estoque. Muitas empresas abandonaram o negócio e algumas sobreviveram trabalhando com computadores pessoais como a Activision. E eis que foi lançado o jogo ET. Esse cartucho ajudou a desandar a maionese do Atari 2600 e levou toda a indústria de games no embrulho. As vendas de videogames que em 1982 foram estimadas em cerca de 3 bilhões de dólares ficaram abaixo dos 100 milhões de dólares em 1985 levando à falência diversas companhias. Em certa época a Atari contabilizava mais de 10 mil dólares de prejuízo diário. A Warner cansada de colocar dinheiro para tapar buracos começou a procurar um comprador para desovar aliás negociar a divisão de jogos domésticos da Atari fechando o negócio com Jack Tramiel um dos fundadores da Commodore por 50 milhões de dólares. Como estava focado no comércio de computadores Tramiel simplesmente congelou a Atari. Só a partir de 1985 o mercado se levantaria já com máquinas bem mais modernas que o 2600 como o Famicom o salvador de um segmento dado como morto. A disputa havia ficado desigual e a Atari até tentou acompanhar o progresso com o Atari 5200. Nunca foi bem explorado por sofrer concorrência do próprio Atari 2600 que ainda zumbizava por ali. Então o Atari teve novas tentativas porém chegou ao fim. A partir de 1984 o mundo achava os games sem futuro então games vieram como Ghostbusters da Activision mas as vendas não foram altas com baixo preço de console que ficava entre 40 e 50 dólares também dos cartuchos o 2600 teve vendas razoavelmente altas em 1985 perto de 1 milhão de unidades. O Atari 2600 Junior que foi o modelo final foi uma versão redesenhada em 1985 mais parecida com o 7800 apelidada de Atari 2600 Júnior custando menos de 50 dólares e com o apoio de algumas desenvolvedoras que voltaram a lançar jogos Atari vendeu até o início dos anos 90 o último jogo de sua vida comercial foi o Acid Drop estilo Tetris lançado em 1992 o Atari 2600 foi oficialmente retirado de cena em 1 de janeiro de 1992 tendo assim uma vida útil espantosa de 14 anos e 2 meses na ocasião já circulavam máquinas da quarta geração como o TurboGrafx-16 Mega Drive e Super Nintendo e outro patamar bem galera esse foi o episódio de hoje espero que tenham gostado e espero também que tenham deixado o like agora conta aqui pra mim vocês já jogaram um Atari 2600 se sim quais eram os jogos favoritos que você jogava sempre não se esquece também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios eu vou ficando por aqui galera e fui